Se eu tivesse asas para me levar, sei que iria ser incrível Eu não sei se me convidou, mas só que uma coisa me chamou Novo que a ti eu chamou Como um charco ao caminho, isso eu vou ver Pra provar que o amor é eterno e nunca vai morrer O meu pai precisa disso pra não se esquecer Se eu tivesse as palavras longe o papel que eu vejo lá no céu As astronautas sempre vão ver minha volta a me ver Ou o tempo em que eu duvidei, mas hoje eu sei bem Eu vou ver Ligo os motores, eu vou calar Minha contagem já vai começar Até tampouco pra me libertar Eu vou pra voar Eu vou voar De lugar, ver seu sorriso Eu vou voar Mal pra te ver o que eu desejo Eu vou te encontrar Minha aventura começou Eu vou pra te ver Minha aventura começou 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 Legenda Adriana Zanotto